Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui um pouco do histórico da 3R Petroleum. Começando aqui em 2019, veremos 2020, 2021, 2022 e os dados que nós temos já dos 9 meses de 2023 para entendermos aí a evolução, principalmente da receita. O lucro aí está para chegar, não estamos no lucro ainda que nós esperamos, porém a empresa vem fazendo bastante progresso na parte operacional. E é aí que o mercado está depositando todas essas esperanças, essa ansiedade toda. Hoje aqui a empresa está operando em baixa, já que o Brent também está operando em baixa aqui de 2,2%. Então é natural que as empresas de petróleo sigam aí o movimento da cotação do Brent. A Petro Recôncavo também está operando em baixa aqui, apesar de um pouco menor, comparando ali com a 3R, relativamente menor. E a Prio está aqui no 0x0, comparando aí as Júniors apenas, a Petrobras e a Enalta, eu deixo de fora porque são dois extremos aí. Então vamos observar aí um pouco dos números aí para entendermos aí onde é que ela pode chegar em 2024. Vamos ver aqui, 2019, primeira receita aqui, ok? A receita evoluiu aqui de R$ 32.400 para R$ 204.254 mil em 2020. Já em 2021, a receita aqui passou para R$ 727 mil, em 2022 atingiu R$ 1 bilh, R$ 1 bilh, R$ 722 mil. E em 2023, nos nove meses de 2023, já estamos com R$ 3 bilh aqui de receita, R$ 3 bilh, R$ 770 mil, né? A produção recentemente, ela aumentou bastante, já tem um vídeo aí também comentando sobre a produção. Porém, observando aqui, né, a produção vem aumentando bastante, a produção referente a 3R, barris aqui por dia, novembro de 2023, R$ 44 mil aqui, quase R$ 45 mil, aqui teve uma leve queda em relação a outubro de 2023, R$ 45 mil, R$ 796 mil. A produção aumentou bastante aqui, comparando com o 2T23, R$ 28 mil, R$ 1T23, R$ 20 mil, então passamos aqui de 20 mil barris para novembro aqui, outubro, novembro, a média é de 45 mil barris, né? Então, considerando essa produção aqui para o ano de 2024, a empresa possui grande probabilidade, possibilidade de dobrar aqui a receita líquida. Considerando que, novamente, ok, aqui em 2023, outubro e novembro, a média aqui ficou em torno de 45 mil, né? E já no 3T23, R$ 42 mil, então você observa aqui que 1T23 e o 2T23 teve aqui uma média bem menor aqui, né, de produção. Então, considerando aí, né, que em 2024, 1T24, 2T24, 3T24 e o 4T24, se a produção continuar nesse mesmo ritmo, ok, desde que a produção continue neste mesmo ritmo aqui, a empresa realmente tem condições aí de dobrar a receita, ok? Já o lucro bruto aqui, 2019, evoluiu de R$ 16 mil para R$ 98 mil e aí para R$ 408 mil, dobrou aqui R$ 886 mil e passamos aqui para R$ 1,179 mil, né? Um ponto de observação aqui é em relação à margem bruta, ok? A margem bruta caiu de 51,5% em 2022, para os nove meses de 2023, 31,3% com o aumento aqui dos custos. Então, um ponto aí que a empresa realmente precisa, né, certamente está observando, é procurar aí conter os custos, né, que aumentaram bastante aí e trouxe essa redução aqui na margem bruta. As despesas, receitas operacionais, reduziram de 2022 para os nove meses de 2023, excelente. E aí conseguimos um lucro operacional aqui muito bom. A margem operacional, ela passou de 15,7% em 2022 para 20% nos nove meses de 2023. Então, o lucro aqui operacional passou de R$ 271 mil para R$ 754 mil. Observando aqui 2021 com uma margem operacional muito boa de 57%, ok? Então, a empresa aí talvez tenha a possibilidade de recuperar e aumentar bem mais essa margem operacional. Isso vai depender, obviamente, aí das despesas e dos custos. Já aqui, então, o resultado financeiro líquido, que é um ponto aí bem negativo para a empresa, ok? Falando em alavancagem, vamos observar aqui a informação no relatório 3T23. Considerando a metodologia estabelecida nos instrumentos de dívida para fins de covenant, a companhia encerrou o 3T23 com alavancagem aqui, dívida líquida pelo EBITDA Proforma, ajustado de 2,6%. É uma alavancagem alta, porém, patamar controlado dentro do parâmetro máximo de 3,5%, né? Então, isso aí é um ponto que nós estamos monitorando. É muito importante observar e monitorar a alavancagem, porque a alavancagem está diretamente aí ligada ao resultado financeiro líquido, né? Maiores despesas financeiras, isso aí vai subtraindo do lucro da empresa, lucro operacional aqui. Então, nós fechamos, devido aqui ao altíssimo resultado financeiro líquido negativo, a empresa fechou aqui com prejuízo antes dos impostos e aqui nos 9 meses 23, graças aí ao aumento da receita, conseguiu fechar aqui com um lucro operacional relativamente alto, o que foi aí suficiente para absorver aqui o resultado financeiro líquido muito alto aqui, negativo, e ainda sobrou aqui no lucro antes dos impostos 42 mil, né? Então, a gente vê aqui que nesse histórico aqui é a primeira vez que sobra aí, né, lucro antes dos impostos. Então, considerando aí que a empresa consiga, né, dobrar essa receita aí em 2024, considerando aí que ela continue com a produção de 45, 40, 45 mil barris, só que tem um ponto aí também para observar que o Brent em 2024, ele pode operar aí em torno de 70 dólares e o real mais baixo, ok? Isso aí vai, obviamente, influenciar aqui a receita líquida em reais com base na produção de 45 mil barris por dia. Mas, independente aí mesmo que o Brent fique na casa dos 70 dólares e o real se desvalorize, se a empresa conseguir atingir aqui, né, 5, 6 bi de receita, quem sabe consegue chegar aí no 7 bi de receita em 2024. Isso aí, considerando, né, que os custos aí não aumentem em proporção maior ou reduzam e as despesas permaneçam controladas, a empresa vai ter um lucro operacional muito melhor e se a alavancagem também é com aquela da Selic, né, que favorece, obviamente, as empresas, com uma Selic menor, isso aí pode trazer um resultado financeiro líquido melhor para a empresa, né? Então, estamos aí considerando também que não haverá aí mais aumento da capacidade operacional com novas aquisições. Então, considerando estes parâmetros aí, 2024 tem tudo aí para ser um ano realmente excelente para 3R, ok? Observando aqui a evolução que nós estamos vendo no lucro antes dos impostos, graças aí ao aumento da receita líquida. Então, precisamos realmente observar os números, ok? Então, fechamos aqui com o lucro líquido consolidado 2021 de 15.991 e aqui em 2022 127.716. Contra aqui os 9 meses 2023 de 18.000. Ainda tem chance aí, né, se o 4T23 for surpreendente, né, se trouxer lucro, que é na verdade o que o mercado está esperando, né? As ações vem sofrendo bastante aí porque o mercado está esperando que a empresa traga o lucro, né? Já está aqui há um bom tempo desde a estreia aí na bolsa, lá nos R$20,00, altas e baixas, muita volatilidade aí. Então, um fato curioso é que a ação chegou aqui a valer os R$50,00, né, com resultados, com receita bem inferior em relação ao que nós estamos observando agora. Porém, aqui foi realmente com base em expectativa, especulação. Eu fiz o vídeo aí falando, né, de qual seria aí um preço alvo para 3R, utilizando a Petro Recôncavo e a Prio, aí como fatores, né, de comparação. Porque não faz sentido algum a 3R valer mais do que a Prio, sendo que a Prio possui uma receita líquida aí muito maior, né, e está entregando aí bons resultados, lucro. Porém, a 3R tem muito potencial, ok? Então, ela foi seguindo esse zigue-zague, essa volatilidade toda com base no potencial, embora a receita estivesse muito menor, né? Então, agora estamos aí observando, né, números mais de acordo com a realidade, né, Atribuído aqui aos sócios controladores, passamos de menos R$905 mil em 2021 para o primeiro lucro aqui em 2022, R$149 mil. E agora em 2023, nos nove meses, R$6.219 mil. A margem líquida aqui dos sócios controladores, ok, caiu de 8,7% para 0,2%, porém, novamente, né, Se a empresa tiver um 4T23 aí, excelente, esse resultado aqui, ele pode mudar, né, porque estamos apenas com os nove meses aqui, 2023, contra 2022 fechado aqui. Então, a empresa tem chance ainda de surpreender o mercado aqui em 2023, porém, os números do 4T23, né, eles precisam ser bons. Receita, com certeza, a empresa vai ter, né, com o aumento aí da produção, digamos aí que fique ainda nos 45, de 40 a 45 mil barris por dia, só que isso vai depender aí também, né, dos custos no 4T23, das despesas aqui e do resultado financeiro líquido, ok? Então, é difícil fazer uma projeção, o mercado aí, por mais que ele busque, né, fazer uma estimativa aí de quanto é que serão os lucros aí para 2024, a receita, ok, parece estar muito bem aí conduzida, porém, temos estes fatores aqui, ok, do resultado financeiro líquido e dos custos, que precisam diminuir, tanto os custos quanto o resultado financeiro líquido precisa melhorar, para que a empresa consiga aí trazer os lucros que o mercado vem esperando tanto, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação ao histórico aqui dos números e essas possíveis projeções aí para 2024, né, desde que a receita continue estável aí com os 45 mil barris por dia na produção, a empresa tem grandes possibilidades de trazer bons resultados para o mercado em 2024, observando aqui o histórico dos números, não é apenas uma questão da gente achar ou não, estamos vendo aqui o histórico dos números que vem melhorando, principalmente a receita, então vamos ficar de olho nos resultados, né, nos relatórios de produção, aí sempre que sair um relatório de produção, eu vou fazer um vídeo aqui comentando como é que está a produção, acompanhando a evolução, e vamos ficar na torcida para que 2024 realmente seja o ano da 3R aí, né, porque tem muita gente esperando ela se valorizar aí, recuperar prejuízos de quem comprou lá em cima nos 50 reais, mais, né, então é isso, desejo muita boa sorte para você, muita boa sorte para a 3R também, um excelente 2024 para todos e até a próxima.